Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui Homem-Aranha é prelúdio para o Aranha-Gedon Bom, eu sei, Aranha-Gedon é um nome muito feio para uma história Sonoramente não ficou legal, mas é a tradução literal de Spider-Gedon Que é a continuação de Aranha-Averso Spider-Gedon seria o Armagedon do Homem-Aranha, né? Aranha-Gedon é isso, o Armagedon do Homem-Aranha Bom, Aranha-Averso, para quem não lembra, é aquela história na qual nós vimos Várias versões do Homem-Aranha, de diversos e diversos paralelos Combatendo os herdeiros Os herdeiros eram uma família que se alimentava da essência das pessoas-aranhas De homens-aranhas, mulheres-aranhas Inclusive, essa família foi a criação do Duns-Lot Para pegar um ponto que foi lá da fase do Estrasísculo-aranha Que era o Morlun, que era o grande rival Que tentou matar o Homem-Aranha, se alimentar do Homem-Aranha Pelo menos duas vezes Ele amarrou, inclusive, algumas pontas soltas da fase do Estrasísculo O Duns-Lot, nessa história aí do Aranha-Averso Bom, claro, os Homem-Aranhas venceram Esses predadores naturais, terríveis E foi, essa Aranha-Averso, foi uma história escrita pelo Duns-Lot Foi na fase do Duns-Lot E ele foi ajudado pelo Christus Gage Christus Gage ajudou o Duns-Lot algumas vezes na fase dele Inclusive, acho que em alguns dos picos das histórias O Christus Gage estava lá dando uma mão pro Slot E agora, né, temos aí a continuação A Aranha-Gedon, o Spider-Gedon Que vai ser uma minissérie em cinco partes Nos Estados Unidos saiu com uma minissérie em cinco partes Com alguns tainos Inclusive com o taino da revista Espetacular Spider-Man Que é aquela escrita pelo Chip Zidarsk Bom, eu tenho boas expectativas pelo Spider-Gedon Boas expectativas mesmo Eu acho que vai ser bem divertido Eu acho o Christus Gage um roteirista muito competente É um cara de quem eu gosto bastante Dificilmente eu acho que ele faz um trabalho ruim Às vezes ele entrega lá o arroz com feijão Às vezes é uma coisa um pouco melhor Mas é um cara que manja muito de super-heróis Que tem uma narrativa agradável A gente quer ver o Thunderbolts, por exemplo A galera deve lembrar, se não me engano Logo antes do final da invasão secreta Daquela fase ali quando o Osborn vai assumir a Shield Antes disso, o Osborn assume a Shield no final da invasão secreta A fase anterior era o Christus Gage escrevendo E na verdade eu acho o Christus Gage muito subestimado É o cara que eu gostaria muito de ver hoje escrevendo uma mensal Bom, de todo modo, isso aqui não é a minissérie Não é a Aranha-Gedon, o Spider-Gedon Isso aqui, esse encadernado, ele compila a minissérie Edge of Spider-Gedon Teve quatro edições e o One-Shot Superior Octopus Só para vocês terem uma noção Essa minissérie Edge of Spider-Gedon Ela emula uma que foi feita lá Edge of Spider-Verse Que foi uma espécie de prelúdio para o Aranha-Verso também É uma minissérie que na verdade apresenta as diferentes versões do Homem-Aranha Algumas diferentes versões do Homem-Aranha Que vão participar, no caso aqui, do Aranha-Gedon No caso aqui nós vamos ver o Punk-Aranha O Mecha-Aranha, aquela menina que controla um robô tipo Homem-Aranha O Belo-Aranha, que é o tio Belo-Homem-Aranha de um universo onde ele e o Peter tiveram poderes araclídeos Porque o Peter fez transfusão de sangue para ele O Osborn-Aranha Mas vamos ver, isso está tudo aqui Nessa minissérie que foi compilada aqui E todos são convocados para a luta Três dessas histórias, elas se passam antes da convocação E o final dela é a convocação desses Homens-Aranha para a luta Homens ou Menina-Aranha, no caso da menina que pilota lá o Beca-Aranha O robô-Aranha Mas, assim, e tem uma que não Tem uma que é a história toda E em princípio essa luta do Aranha-Gedon se deu no meio da história Embora não tenha spoiler nenhum Cada história tem um roteirista diferente Tem o Jed MacKay, que escreve a número 1 Lonnie Nadler e Zach Topps a número 2 Jason Latour a número 3 Aaron Cudder a número 4 O Christos Gage escreve a superior Octopus 1 Que é o One-Shot que está aqui também Bom, sobre essas histórias do Edge of Spider-Gedon Elas são importantes para a compreensão da trama que vai vir depois Eu ainda não li a trama que vai vir depois Mas já lendo isso aqui eu posso dizer Não, não são Como as do Aranha-Verso também não eram assim importantes Essas aqui são boas Deixa eu mostrar os desenhos para vocês Eu não estou esquecendo de mostrar os desenhos Daqui a pouco alguém ia falar Pô, Alessandro, você não mostrou os desenhos Os desenhos que vocês são Gerardo Sandoval da 1 Alberto Albuquerque 2 Tom Zolzic, acho que é assim que se pronuncia Número 3 Aaron Cudder e Will Robson a 4 E Mike Holtor, superior Octopus Vou mostrar um pouco dos desenhos para vocês Bom, vamos lá Como eu falei Elas são relevantes? Ao meu ver Não serão Tipo, não são Nós estamos vendo aqui One shot focado nesses personagens Não tem grandes repercussões Essas do Edge of Aranha Spider Ghetto Bom, elas são boas Ao meu ver também não Ao meu ver assim Algumas tem até conceitos legais Mas no geral são histórias assim Eu vou usar um termo descartável Eu odeio esse termo Não é bem isso São histórias assim Que não acrescentam tanto Lendo o ponto de vista da história e da narrativa Elas nem funcionam tão bem por si próprias Ao meu ver, não Bom, a melhor de todas E a mais importante É a Superior Octopus 1 É a que tem a história do doutor Octopus aí Superior Octopus 1 Não à toa Era escrita pelo Christoph Gage Que vai ser o roteirista da Spider Ghetto mesmo Da revista Aranha Gedon Da milissérie Que a parede daqui a pouco vai publicar Imagino eu também Cadernadinhos assim Ainda não saiu o anúncio Publicou o prelúdio Imagino que vai seguir o modelo Bom, pra quem não acompanha o Aranha Bom, o Homem-Aranha O doutor Octopus teve o corpo do Homem-Aranha durante um tempo Como se o Peter tivesse sofrido morte cerebral Não é bem isso Só pra explicar E a psique do doutor Octopus ficou no corpo do Homem-Aranha E o Peter lutou pra voltar A ter o controle da sua própria psique E após isso O doutor Octopus morreu Mas conseguiu voltar à vida E isso já aconteceu Já tem um certo tempo Não é algo de agora não Tô dando spoiler não E o que acontece é o seguinte Embora ele tenha voltado Ele voltou salvando os padrões cerebrais dele No cérebro robótico E agora ele tem o corpo Já tem um tempo que ele tem o corpo Que é o do Protoclonix Aconteceu aquela história A conspiração do clone Que é o corpo perfeito E ele ajudou ainda Durante a saga Império Secreto Ele ficou do lado Dessa conquista Fascista, nazista Aí dos Estados Unidos E agora Vemos ele retomar a vida Pós Império Secreto Pós essa saga Tá se estabelecendo em São Francisco E tá revivendo um pouco Seus tempos de Homem-Aranha Adotou essa alcunha De Octopus Superior Bom Ele tá se estabelecendo em São Francisco E tá com o professor universitário lá Essa é a situação que nós vemos E é algo que ele faz Nesse momento da vida dele Que vai desencadear toda a saga Aranha Gedon É algo É responsabilidade dele É consequência dos atos do Octopus Bom E o ponto é tão importante Que eu tenho certeza Que vai ser mencionado Na própria história Mas assim Essa daqui Na própria história Aranha Gedon quando vier Mas desse prelúdio É a que mais importa E também É a que é mais legal De ler Tem mais importância cronológica E mais qualidade também Bom Assim Esse cadernado aqui Não é nada marcante Mas ele aponta pra algo Que ao meu ver Vai ser bem legal Ele vale principalmente Pra aqueles assim como eu Que tem O gosto Quando vai ler uma história De ler tudo Inclusive os aspectos Menos relevantes Os aspectos Talvez assim Menos bem escritos Mas é isso Bom Dei aqui o meu diagnóstico Meu diagnóstico não Meu veredito Sobre essa edição Para então por aqui Agradeço você ter visto o vídeo Peço teu joinha Claro Também que você curtiu O compartilhamento Se achar que gostou do vídeo Isso que faz o conteúdo Chegar a outras pessoas Mas o que é Lembra do link da Amazon Que eu deixo em todos os meus vídeos Caso você fazer uma compra lá Entrando por esse link Eu vou te agradecer demais É isso que é aí no canal Aqui Se não for inscrito Se inscreva Um abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo